Quer saber quem vai ganhar as eleições para a presidência, governos e Senado? Resposta, o mais votado. Na eleição para a presidência, governos estaduais e do Distrito Federal e para o Senado, usamos o sistema majoritário. Nesse sistema, você escolhe um candidato ou candidata e ganha quem tiver a maioria dos votos válidos. Simples assim. É só contar e pronto. Mas tem uma coisa, hein? Na eleição para a presidência e para os governos, ganha quem tiver mais votos do que a soma de todos os concorrentes. Se ninguém conseguir isso no primeiro turno, aí rola o segundo turno com os dois mais votados. Também é desse mesmo jeito nas eleições para as prefeituras e municípios com mais de 200 mil eleitores. E no Senado, como é que fica? Já no Senado, não tem esse negócio. Ganha quem tiver mais votos. Basta a maioria simples e pronto. Então, quando você ouvir falar em sistema majoritário, já sabe que é aquele em que ganha o mais votado. Aí você pode ficar pensando, mas tem um sistema em que não é a pessoa que ganha mais votos que vence? Bom, no sistema proporcional, pode ser que uma pessoa que tenha mais votos não vença a eleição. Mas isso é tema de um outro vídeo, você acompanha aqui no nosso canal. Dá um pulinho lá para conferir como funciona o sistema. Mas antes, deixa seu like aqui, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para mais pessoas que precisam também entender como funciona o sistema majoritário. E aí E aí E aí E aí E aí